A CIDADE NO BRASIL Você já se sentiu totalmente... Perdida? É. Você quer falar sobre isso? Não. Não. Sinceramente, não quero. Você quer falar sobre isso? Não. Mas é que eu não estou sabendo o que fazer, sei lá. Bom, eu não recomendo afogar as mágoas nas drogas e no álcool. Eu já tentei isso. Não ajudou muito. Não, eu já... Eu não sei... Tchau, tchau.